Vamos lá galera, questão 68 aí da prova, uma questão de função né, e teve aluno falando que ficou aquela dúvida entre B e C, e vamos esclarecer essa dúvida aí. Então olha só, seja uma função de F, de A em B, então o domínio é A, o conjunto A é meu domínio, e o meu conjunto imagem ali, o B, né, pertence aos reais, é reais, a imagem é reais. A alternativa que representa todos os pontos de um possível gráfico de F é, então olha só, vamos ver o que é função e o que não é função. Então olha só, eu tenho um, eu tenho aqui o conjunto A, que é 0, 1, 2, 3 e 4. E o meu conjunto B, todos os números, exceto os números complexos, é reais, é negativo, é fração, enfim, vários números ali. Então olha só, então aqui eu tenho uns reais, tranquilo? Então olha só, a letra A já começa a bugar, porque olha só, lembra que é domínio? Uma função de cada elemento pode partir somente uma flecha, não é isso só? Partir de A, aí ele fala de 0 para 0, e depois de 0 de novo partiu. Então partiram duas flechas, a partir até mais aqui, partiram todas elas só de, de, do 0, e sobrou elemento. Lembra que na função não pode sobrar elemento no conjunto domínio, não pode sobrar. Beleza? Então letra A já está fora, letra A está fora. Eliminei a letra A. Vamos aqui para a letra C, vamos pular B, vamos para D, a dúvida entre os alunos foi entre B e C. Então vamos para D, olha o que acontece na D. Aqui ó, 0 para 1, 2 para 3, 4 para 5 e 5. No conjunto A nem existe o 5, então cara, letra D já está fora, não existe domínio igual a 5. A dúvida ficou aqui, os alunos ficaram pensando, caraca, ó, Sandro, por que que não é C? Olha só, partiu do 0, uma seta, liguei 0 a 0, 1 ao menos 1, 2 ao menos 2 e 3 ao menos 3. Porém, o 4 ficou sobrando, não pode sobrar elemento no conjunto domínio quando é uma função, então a letra C não pode ser, beleza? Tá? E a letra B pode ser, não é isso? Eu posso ter uma imagem com vários domínios, então o gabarito letra B, gabarito aí, procede, beleza? Vamos lá, vamos fazer mais aí. Vamos lá, vamos lá.